Última notícia de hoje e conversar mais um pouquinho aqui com vocês, também dar um informe aí que daqui a pouco eu vou para outra live para a gente poder acompanhar. O caso do André Valadão está repercutindo bastante, o Instagram marcou a publicação de André Valadão sobre intimação do TSE como informação falsa. O pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, publicou um vídeo nas redes sociais para se retratar pela divulgação de falsas acusações contra o ex-presidente Lula e por suposta intimação do TSE. Ao G1, o órgão negou a existência de uma decisão. O fato é, os bolsonaristas desde ontem, com a suposta censura da Jovem Pan, eles estão agora com um discurso vitimista, gente. Então é muito importante a gente ficar ligado, porque eles vão acusar isso, eles vão querer colocar o sistema democrático em xeque, dizendo que eles estão sendo perseguidos. Está marcado como informação falsa esse post do André Valadão. Vamos lá, o Instagram marcou como informação falsa o vídeo que André Valadão disse que foi obrigado pelo TSE a se retratar sobre falas contra Lula e PT. Na última quarta-feira, dia 19, o pastor que faz parte da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, postou na rede social uma gravação com uma suposta retratação pela divulgação de falsas acusações contra o ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência da República. Ele afirmou que foi intimado pelo TSE a se declarar, mas a reportagem do G1, o órgão negou a existência de uma decisão. Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE através do senhor Alexandre de Moraes e eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, o Lula não é a favor da descriminalização das drogas, o Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular e você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles, afirmou Valadão, balançando negativamente a cabeça. O pastor ainda disse que Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia onde você vai perder o poder de expressar a sua opinião, de expressar o seu culto. É isso, Deus abençoe o Brasil, falou Valadão encerrando o vídeo. É um cara que está fazendo aí o serviço sujo do bolsonarismo e a gente tem que ficar atento aí dentro das igrejas evangélicas, esses atores que estão exercendo esses papéis. Joana Maria Martins mandou, ela tem toda razão, os nordestinos que votam no bolso é de lascar, mas o Nordeste, meus amigos, está salvando o Brasil nesse segundo turno e eu estou muito feliz da gente ter a companhia de vocês, nordestinos. Vocês nos dão orgulho, vocês são mais brasileiros do que muita gente aqui do Sul e do Sudeste. Gente, essas foram as informações de hoje, eu vou para uma live daqui em seguida, lá no canal do Bem Vindo Siqueira, eu vou dar até o link aqui para vocês entrarem no chat e espero que vocês me acompanhem lá. A live cultura dos videogames, eu estou falando sobre as relações da extrema direita e dos jogos e a gente também está jogando um pouquinho de God of War no final da live. Então estou lendo algumas notícias por lá, eu conto com os superchats de vocês por lá também e acompanhem aqui, inscrevam-se na Folha Democrata, canal que está crescendo para caramba, um milhão em 15 dias, graças a vocês, queridos, e ao Nordeste que vai salvar o Brasil de todo o erro da extrema direita do Sul e do Sudeste. Vida longa e próspera, gente, bom dia para todo mundo, bom café para quem ainda não tomou café, gente, até daqui a pouquinho, só trocar os programas aqui, gente, até mais, tchau, tchau.